Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí pra jogar mais um game da série Tio John Fight E o game de hoje, mais uma vez, foi escolhido por vocês É o Toshiden Remix do Sega Saturn Esse jogo foi um dos primeiros jogos lançados para o Playstation E coisa de um ano, um ano e pouquinho se não me engano depois Ele teve uma versão reprogramada pela Sega Esse jogo originalmente foi feito pela Takara E ele teve uma versão reprogramada pela própria Sega Lançada para o Saturn Essa versão tem gráficos levemente inferiores à versão do Playstation Porque a do Playstation tem efeitos de luzes bem legais E no Saturn eles suprimiram esses efeitos de luzes As transparências que tinham também grande destaque no Playstation Os gráficos com transparências nas magias, nos especiais No Saturn eles foram usados de uma forma diferente Usaram aquela transparência já famosa no Saturn era o Differing Usando o Differing Bom, o que importa é que o jogo é bom Ele tem inclusive alguns extras Ele tem um cenário a mais Ele tem um personagem exclusivo E no geral é um jogo excelente Um jogo muito bacana É um jogo bem antigo, é verdade Mas bem legal de jogar Ele apesar de ser um jogo de luta 3D Ele tem uma jogabilidade mais próxima a um dos jogos de luta 2D Com especiais com magias, né? Seja pra frente Shoryukens, helicópteros Yoga Flames E coisas do tipo Além de especiais de desespero também Coisas que a gente viu só em jogos de luta 2D E foi uma verdadeira revolução na época Quando chegou esse jogo no Playstation, né? Ele chamou bastante atenção pelos gráficos em 3D E pela jogabilidade também O pessoal só falava dele no começo, né? E ele fez bastante sucesso E por isso ele teve uma versão também Com o Saturn Bom O vídeo não é de vlog Como a gente já sabe Em Children Fight O vídeo é de pancada Então Vamos pro game aí Jogando diretamente no Saturn Sem emulação alguma Como vocês já sabem Vamos lá? Vamos lá então Bom, temos 8 personagens pra jogar, né? Os dois primeiros São mais aquela Como se fosse aquela dupla Ryu e Ken, né? Do game Como todo jogo de luta deve ter, né? Temos outros personagens muito bons Que eu também gosto de jogar Como a Sofia E também a Elis Mas vou jogar com o Age Que é o meu personagem favorito nesse game Todos os personagens tem uma história própria, né? É... Contada em texto Uma fotinha ali no começo Mas eu vou preferir passar isso Pra o vídeo não ficar tão grande, né? Porque o jogo já... Ele demora um pouquinho pra chegar no final Então se eu for botar as histórias Que são contadas no jogo Aí já viram O vídeo vai ficar com 2 horas de duração E estamos jogando também no normal A dificuldade padrão do game E aí, estamos vendo o Case Esse jogo fez muito sucesso na época Justamente porque ele Veio com uma espécie de gráficos Como o do Virtua Fighter, né? No lançamento do PlayStation Sendo que os gráficos eram Poligonais renderizados E os do Virtua Fighter eram Aqueles polígonos escuros, né? Muito bicho Ah, esqueci como é que faz o especial dele, cara Vou lembrar, durante o jogativo eu vou lembrar como é que faz o especial dele, o golpe de desespero né, como a gente fala. O problema aqui são as câmeras, às vezes elas ficam bem empolgadas, às vezes a gente fica por trás dos inimigos, fica meio difícil de entender o que está acontecendo. Agora foi de perfeito. Uma outra diferença também é que os gráficos de fundo não são completamente em 3D no Saturno. Eu nunca encontrei um melhor lutador, estou feliz que eu ganhei. Eu acho que você está pronto para tudo agora. Bem, você não é um lindo. Você está pronto para lutar? O que fez falta também nessa versão é que no Playstation os cenários eram em 3D também. Aí aqui no Saturno ele já diminuiu esse detalhe né. Além das luzes, das magias, eles também deixaram os cenários em 2D no Saturno. Mas nada que estraga a estética geral do game. Que é bem bonito até para a época. Esse jogo ele teve muitas continuações no Playstation, se não me engano foram 3 né, eu estudei em 1, 2 e 3. No Saturno a gente só teve o primeiro Toshiden, sendo que saiu uma espécie de spin-off. A continuação dele foi uma espécie de spin-off chamada Toshiden Kura. Que em breve também eu vou tentar trazer aqui nessa série. Que é bem legal. Toshiden Kura seria o correspondente ao Toshiden 2 do Playstation no Saturno. Com alguns personagens inclusive iguais. Mas o jogo é levemente diferente. Ele não chega a ser igual ao Toshiden 2. Olha aí, tomando combate. É... Por incrível que pareça, também teve um terceiro jogo. Dessa série, digamos assim, dessa série né. Que saiu exclusivo para o Saturno. Que foi o Dissured. Que é uma espécie de sucessão espiritual da série Toshiden. E ele saiu exclusivo só no Saturno. Não, se ele saiu exclusivo ele só saiu no Saturno né. E ele é um jogo assim bem diferentão, mas é bem legal também. Não é ruim não. Eu tenho ele inclusive na minha coleção, sou um fã da série né. Eu tenho esses 3 jogos na minha coleção. E acho bem legal também. São jogos bem interessantes. Inclusive o Dissured ele tem acho que o melhor gráfico. Dessa série que saiu no Saturno. É o melhor dos 3. Agora eu vou morrer. Imagina. Ah, espadada. Toshiden é um jogo bem difícil, mas não é muito fácil não. Provavelmente eu vou acabar tendo que dar um coxime em algum momento nesse jogo. Opa, pegou um combi maneiro agora. Olha lá Samurai Shodown. Boa parte da jogabilidade dele não é só também baseada em Street Fighter. Como vocês podem ver os personagens usam armas brancas. E se assemelham bastante também a jogabilidade do Samurai Shodown. Ah, isso ai lindo. E isso é bem interessante ao game. Isso faz acho que foi uma das mais perder em relação ao Playstation. Onde vocês estão vendo essas luzes ali paradas. No Playstation elas são com uma transparência incrível. Efeito de luz muito legal. Algumas detalhes aqui acabam se perdendo nessas conversões. Mas é um jogo muito legal. Eu acho muito dessa versão também. Qual que ela desse eu vou trazer também no play. Pra gente poder comparar né. Uma com a outra. Ai. E agora como é que eu esqueci. Desenho. Eu não consegui fazer nem uma vez o especial cara. E aí. Temos o sub chefe do jogo. Que faz sua primeira play-same. E aí. Quando vi a primeira vez. Eu achei que fosse o chefão pra lhe dar. Quando vi a primeira vez eu achei que fosse o chefão pra lhe dar. Oh, voltando por tiro! Caraco! Ah, morreu! Faz até bem legal esse efeito especial do cenário, parece um tubo né? Bem legal! Passou pro outro lado, não sei como isso acontece. Ah, o que mata um pouco essa jogabilidade desse jogo é esse aqui. Essa jogabilidade meio 3D né? Mesmo quando o jogo se lembra que ele é um jogo poligonal 3D né? Faz essas mudanças de câmera aí na tua cara. Ah, ia tentar dar um especial, mas não deu. Ficou só passando pro outro lado cara. Aí! Não bate não, não bate não. Caraco! 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 Ficou bonito agora. Caraco! 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 Não! Ah! Bicho ladrão cara. O bicho passou pro outro lado cara. Safado! Caraco! Vamo de novo, vamo lá. Agora vai. Também é bonito com a pele. Não é muito comum pegar, mas... Se o tamanho de coelho não dá, que ele lança um monte de barriga dentro do tempo. Caraco! Aí! Caraco! Para de ficar passando para o outro lado, desgraçado. Aí cara, aí não dá, cara. Ficou fazendo uma chuva de magia. Parece que aquela maquininha roubada de Street Fighter, lembra? De rodoviária. Aí, boludo, não dá para fazer nada. Joder, amor. Ah, não acredito, cara. Ah, 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 ah. Que ladrão, cara. É, fica passando para o outro lado, cara. Essa técnica de passar para o outro lado só funciona com a Eccordish, né? Ah! Droga, cara. Segundo continue, vamos lá. Pegou tudo. Não deu para agora. Pegou tudo. Só assim. Pegou a torna, espadada e morreu. Eita! Lá para fora agora. Vou brincar mais com o Tiburão, pessoal. Filatrão, rapaz. Ah, a gente está passando para o outro lado, desgraçado. Aí! Ah, agora foi. Vou brincar mais com o Tiburão. Quero rolar no seu nome depois. Cascô! Eita! Ufa maldita! Ah, passa para o outro lado. Não! Eu ganhei na sorte, cara. Deu uma banda ali salvadora. Ia perder para ele. Eita! Eu me lembro que tinha umas fases nesse jogo. Já é o chefão mesmo? É isso? Ah, porque não pode dar continue, cara. Esse jogo não pode dar continue. Tem que passar desse cara sem dar continue. Poxa vida, cara. Uma pena. Bom, tá aí. Pelo menos viramos, né? Não dando muito continue, mas viramos. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E não esqueça de deixar nos comentários que outro jogo que você gostaria de ver o Tio John jogando, tá bom? Uma pena que a gente não conseguiu virar sem dar continue nesse daí. Mas são coisas da vida. Porque se eu passasse sem dar continue ali daquele chefe, né? Sem dar continue, teria mais fases. Inclusive ia ter o Cupido, né? Que é um personagem exclusivo, né? Mas infelizmente fica para a próxima. Isso aí, galera. Agradeço que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.